Essa é pra você, não faz parte do meu passado, faz parte do meu presente e vai estar sempre presente na minha vida. Ah, eu vim aqui amor, só pra me despedir, e as últimas palavras desse nosso amor. Você vai ter que ouvir, me perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci, ninguém podia amar assim, e eu amei, e devo confessar. Aí foi que eu enlouqueci, Vou te olhar mais uma vez, Na hora de dizer ateu, Vou chorar mais uma vez, Quando olhar nos olhos seus, A saudade vai chegar, E por favor meu bem, Me deixe pelo menos, Só quiser passar, Eu nada vou dizer, Eu nada vou dizer, Perdoa-te eu chorar, Eu nada vou dizer, Eu nada vou dizer, Eu nada vou dizer, Quando olhar nos olhos seus, Quando olhar nos olhos seus, Nos olhos seus, Perdoa-te eu chorar, Eu nada vou dizer, 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 Eu nada vou dizer,